Senhor, não quero estar Na beira deste Com a água entre os artes Eu não posso ficar Logo percebo as águas Subindo aos meus joelhos E todo o meu desejo É de me aprofundar Chegando aos meus ombros Sinto a força que ele tem Já não tenho poder Pra me banhar As águas que me envolvem Me deixam mais perto de Deus Deste rio eu preciso mergulhar 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 Mergulhar, os mistérios mais profundos Mergulhar, eu quero me negar Mergulhar, as águas me levar No rio da graça da revelação Até chegar no rio da graça da graça da graça Eu quero ver que em poder Esse rio te rodei Mergulhar, igreja Mergulhar, igreja Mergulhar, igreja Mergulhar Mergulhar Mergulhar, igreja Mergulhar, igreja Mergulhar, igreja Mergulhar, igreja Mergulhar, igreja Mergulhar Mergulhar, mergulhar no giz do Espírito Mergulhar, o céu do meu corpo Mergulhar, eu quero entregar Mergulhar, as ações de escutar No rio da graça da revelação Até chegar no outro lado desse rio Eu quero ele envolver Nesse rio de poder Pergunte a igreja 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 Vamos lá! Mergulha, igreja, mergulha, igreja, vem, mergulha 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 Mergulha, igreja, vem, mergulha